Salmo 105 Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, oriem-se no seu santo nome, alegre-se, coração dos que buscam o Senhor, decorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembre-se das maravilhas que ele fez, os seus prodígios, as sentenças de juízo pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus, seus decretos são para toda a terra, ele se lembra para sempre da sua aliança, por mil gerações, a palavra que ordenou, a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac, ele o confirmou com decreto a Jacó, a Israel como uma aliança eterna, quando disse, Farei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, que vagueavam de nação em nação, um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou ouvir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprisse a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que disseram. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de seus bens, para instruir seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então, Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Campo. Deus fez proliferar o seu povo. Tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. E botou o coração deles para que o odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então, enviou o seu servo Moisés e Arão, quem tinha escolhido. Feio dos pais, realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Campo. Ele enviou trevas e houve trevas. E eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue. Causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rã. Até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou os enxames de mosca e piolhos invadir o território deles. Eu lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis. Devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. E depois matou todos os primogênitos da terra. Todas as primícias da viraduidade deles. Ele tirou de lá Israel e saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem enfraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram. Eles estavam com o verdadeiro pavor dos israelitas. Eles estenderam uma nuvem para lhe dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou Godonizes. Saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jogou a água. Escorreu como um rio pelo deserto. Mas ele se lembrou da santa promessa que fizeram ao seu servo Abraão. E saí cheio de júbilo o seu povo. E os escolhidos com cânticos alegres. Eulis as terras das nações. E eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. Para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Alemão. E os irmãos.